Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3k, quem fala com vocês é o Will, Mario Maker, vocês já sabem, super esperto, vamos sofrer um pouquinho aqui nas fases com o maior ranking de estrela, caralho não mudou não, ah não apertei o ok né, desculpe, mas agora sim. E olha lá, tem um novo primeiro lugar, moleque, japonês é, dislike hein, 2% de clareira, vamos lá, vamos ver, que ainda era demais aqui, ai, ah mas é diretão, é diretão pra parar não, vamos ver, pulou Mario Arrombado, Já vi, é pra eu dar os 3 pulinhos, vai De novo, caralho, tá com o pé doendo, arrombado, porra Rodopiar, caralho Ah, não, caralho Ah, de novo, cara Caraca Eu posso tentar fazer isso, cair, se eu errar né, evitar de pular errado Poda esse rapaz, aí ó, aí ó, só pulo de ladrão, moleque, porra Nem morri tanto assim, morri em algumas, mas morri tanto assim não Agora, por que que essa fase tá em primeiro lugar no ranking de estrela, eu não tenho ideia, é porque Totalmente sem graça a fase, caralho Vamos ver esse daqui Ai meu Deus, vamos lá Ai meu Deus, vamos lá Ah, não Eu não preciso mais dele não Você narrou do piância Tranquilo Ok E você é hard Foi Caralho Caralho Moleque Dá pra ficar aí, mas ele, pô, se prende ali, não sei se adianta muito não Porra, Mario Porra, Mario Difícil é que ele pula ali, hein Puta que pariu, acho que ali não tem jeito, acho que ali eu tenho que segurar na... Mas, sinceramente, eu acho que segurando aquela porra ali eu vou morrer, mané Aê, caralho Não, filha da puta, não Não, filha da puta, não Caralho 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 O rodou Que absurdo Caralho Braça do diabo Caralho 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 Não Não acredito Cara, isso aqui é muito chato, maluco Que loucura Foi Até que foi rápido dessa vez Ah, eu não encostei não Vai se fuder Porra, vai roubar pra ser preso Jogo do diabo Porra Porra, eu não acredito, cara Essa é nova, hein Essa é Ah, caralho, bicho Vai se fuder, bicho Puta que pariu, bicho Porra, caralho Tá de sacanagem comigo Pior que agora fudeu, né Cai no meio uma vez Vou cair no meio eterno Tinha que ter um casco aqui, hein É verdade Ok, tamo aqui novamente Pelo amor de Deus, hein Agora não tem casco nenhum ali embaixo Caralho Por que que ele saiu? Que loucura Que loucura Ah 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 Eu batei mais nada Força-se Eita Caralho Quando eu entrar aqui Eu vou ter Ah não Mas é mais fácil Que o Kuyoshi É verdade Ah, por isso O nome da fase é esse Entendi Perdi a chave Ah não Tá comigo ali Beleza O Kuyoshi é mais fácil mesmo Ou não, né Ah Ah Oh, Kuyoshi Foda-se Não é tão fácil assim não, hein O Kuyoshi ali em cima dessa Porra, não sei Melhor pular no bichinho, né Nós chegamos até aqui, porra Ok Ai, caralho Foi Caraca, mulher Pelo meu de Deus, acabou, né Acabou Ainda tem o bagulho aqui Pra gente pegar o ponto mais alto Porra, maneira a fase Maneira E com o Kuyoshi Realmente foi bem mais fácil Bem mais fácil Por isso que o nome da fase É mais fácil Melhor com você Gostei Muito bom Bem, galera Então é isso Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Esqueçam de se inscrever aqui no canal Dar o like Adicionar os favoritos Olha que bonito, ó Olha aqui As fases super espertas aqui Tudo feita Olha que delícia Ah, moleque Até o número 7, pelo menos, né Então é isso aí, gente Valeu Até a próxima Tchau, tchau